O gosto passou, foi mal, loss grande é o terror Rebaixada no mobile e também no emulador Olha a visão do menor, ele saiu, foi de casa Para mostrar pra geral que não precisa usar nada Mas tem uns cara que é chato, a pressão não aguentou E na segunda rodada da sala ele gritou Ave Maria, como é que pode? O LDzinho só taca bala no pote Ave Maria, ele tá de boa O LDzinho, balou foi várias bocas Ave Maria, como é que pode? O LDzinho só taca bala no pote Ave Maria, ele tá de boa O LDzinho, balou foi várias bocas Aê, abusaram o menor de rock Menor foi pra casa do Piozinho Demostrou quem tem talento faz ao vivo Aê, LDzinho, tamo junto, salve da minha parte DGTX, ó Se inscreve no canal e deixa aquele like Pra fortalecer a troca O gosto passou, foi mal, loss grande é o terror Rebaixada no mobile e também no emulador Olha a visão do menor Ele saiu, foi de casa Para mostrar pra geral que não precisa usar nada Mas tem uns cara que é chato, a pressão não aguentou E na segunda rodada da sala ele gritou Ave Maria, como é que pode? O LDzinho só taca bala no pote Ave Maria, ele tá de boa O LDzinho, balou foi várias bocas Ave Maria, como é que pode? O LDzinho só taca bala no pote Ave Maria, ele tá de boa O LDzinho, balou foi várias bocas Ave Maria, como é que pode? O LDzinho só taca bala no pote Ave Maria, ele tá de boa